O meu inimigo roubou meu Pokémon e prendeu ele em uma prisão Pokémon de segurança máxima. E olha só, cara, parece que eu cheguei aqui na prisão de segurança máxima Pokémon. Caramba, cara, parece que tem vários Pokémons fazendo a guarda, tem um Arcanine aqui. E, mano, olha isso, é muito bem guardado essa prisão. Mas o importante é que eu tenho que descobrir como é que eu vou tirar o Garchomp daqui, pessoal. Parece que realmente aqui dentro só Pokémons andam, já que tem até um Arcanine aqui na frente. E o Charizard voando, mas peraí, eu acho que deve ter pelo menos um policial aqui, né? Olha, parece que tem. Opa, e aí, chefia? Cara, eu vim aqui porque eu quero recuperar o meu Garchomp. Pelo que eu entendi, parece que um cara trouxe ele pra cá. Qual é seu nome? Opa, o meu nome é Freezy. Eu vim aqui buscar o Garchomp. O que aconteceu com ele? Ah, deixa eu ver aqui. Parece que aqui nos dados ele foi preso recentemente. O Garchomp, o que ele fez, cara? Mano, o Garchomp, ele tava comigo todo esse tempo. Ele foi agusado de machucar um Pokémon. Mas o Garchomp não fazia isso não, cara. É, mas quem fez isso aqui foi diretamente o nosso mestre. Então você não tem nada o que fazer. Cara, como assim, mano? Ai, velho. Mano, mas tem como, tipo, sei lá, pagar fiança, alguma coisa assim? Ele fez um crime inimaginável. Ele vai ficar aqui pra sempre. Cara, mas o Garchomp não fez isso, mano. É, e mete logo o pé daqui antes que eu te coloque como cúmplice dele também. Ah, não, cara. Sério mesmo? Ah, mano, o Garchomp tá sendo acusado de algo que ele não fez. E o pior, ele foi colocado na prisão mais figura de todas, cara. Olha isso. A todo momento tem Charizard voando, Arcanine farejando. E sinceramente, eu não tenho a mínima ideia de como é que eu vou salvar ele. E isso, cara, o Zeph dessa vez, ele foi longe demais, cara. Até pra eles foi muita maldade. Eu nunca pensei que ele ia colocar outras pessoas pra fazerem esse tipo de coisa. Mas olha isso. Todos os lados estão sendo protegidos. A gente vai ter que descobrir alguma forma de te salvar, Garchomp. Mas relaxa, eu vou conseguir, cara. Eu vou conseguir te salvar, Garchomp. Então, cara, você ficou sabendo que tem uma bruxa Pokémon na floresta? Ela tá transformando as pessoas em Pokémons. E eu tô com muito medo dela. Caramba, eu também ia ficar com muito medo dela se eu achasse ela. Espera aí, tem um cara vindo ali. Corre, 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 corre. E eu... Opa, opa, opa. Criança, você tá de boa? Cara, eu fiquei... Tava vendo o seu amigo, inclusive ele fugiu. Você estava falando de uma bruxa Pokémon. E tipo assim, eu queria saber onde é que ela tá. Pelo que eu fiquei sabendo aí, ela transforma pessoas em Pokémons, né? Eu também fiquei sabendo dela, mas a gente tá com medo dela. Não, mas tipo assim, cara, eu queria só... Tipo, você sabe qual é a floresta que ele tá falando? Aquela floresta ali. Qual floresta? Ah, aquela ali. Ah, entendi, cara. Mas tá, muito beleza, viu? Inclusive, onde é que você conseguiu essa Coca-Cola aí? Consegui aqui do lado, olha. Caramba, que da hora. Pera aí, deixa eu ver. Ó, eu consegui uma soda. Bele... Não, soda era um Sprite. Mas beleza, viu? Muito obrigado pela informação. Cuidado, hein? Ela é perigosa. Não, fica tranquilo, cara. Fica tranquilo. Beleza, pessoal. Talvez a gente tenha achado o principal ponto do nosso plano pra recuperar o Garchomp. Só que justo agora começou a chover, cara. Ir pra floresta durante a chuva é uma péssima ideia. Eu vou ficar nessa barraca aqui e aproveitar essa bela Sprite aqui enquanto a chuva não passa. E olha só, cara. Parece que eu cheguei aqui no lugar que falam que é a casa da bruxa. Pina de pijote, hein? Aça de pijote. Que você vire um esclavote. Oxi que... Não, pera aí. Na realidade, deixa eu jogar aqui essa Sprite no lixo primeiro. É, é. É, eu acho que tá no lixo, vai. Mas eu escutei uma feitiça aí. Olha, uma bruxa de verdade, cara. Opa, bruxa. Cara, eu queria pedir um favor. Você sabe com quem você tá se mexendo, né? Não, sim, eu sei. Eu sei que fazer tratos com bruxa é uma coisa complicada. Mas dessa vez é algo que eu realmente preciso da sua ajuda, bruxa. O que você quer? Bruxa, eu preciso virar um pokémon. Eu preciso salvar o meu pokémon, que é um Garchomp. E ele foi preso injustamente. Ah, eu acho que a gente vai conseguir chegar num acordo. Então, bruxa, é o seguinte, eu quero uma poção que permita que eu vire pokémons. Não só. Tipo, eu não quero virar só um Pidgey, eu quero virar vários pokémons. Ah, eu acho que a gente pode fazer um acordo, então. Mas você tem os ingredientes pra fazer essa poção? Infelizmente não, mas nós conseguimos pegar eles. Ah, entendi. Mas quais são os ingredientes? Você vai precisar de Lágrima de Ratatá. Beleza. Você tem um caderno aí pra me emprestar? Opa, é, é, é. Deu um pouco de uma molhada aí no caderno, mas tá certo, hein? Beleza. Primeiro é Lágrima de Ratatá, né? Exatamente. Beleza. Lágrima de Ratatá. O que que eu vou precisar também? Pena de Pidgey. Pena de Pidgey. E o que que eu vou precisar mais que isso? É um Zorua, mas você não vai sacrificar ele, ele só vai ficar perto. Ah, entendi. Cara, se fosse pra sacrificar o Zorua, a gente não ia fechar um acordo, mas tá de boa. Eu acho que eu vou conseguir esses. Então, bruxa, eu já volto. Eu vou conseguir os ingredientes. Beleza, pessoal. Eu não queria tá fazendo um acordo com uma bruxa, mas parece que eu não tenho outra opção. Então, tudo que a gente precisar é de uma Lágrima de Ratatá, uma Pena de Pidgey e um Zorua. Tá, o Ratatá já tem um aqui perto. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer o Ratatá chorar. Não tem outra alternativa, não. Ó, e beleza, pessoal. Talvez esse Ratatá aqui possa fornecer pra gente a Lágrima. Pera aí, Ratatá. Deixa eu só te dar um soco. Ué, beleza. Vou te dar um soco. Toma, Ratatá. Toma. Ai, não, 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 não. Não, Ratatá, Ratatá. Calmou, calmou. Caramba, pessoal. Como é que eu vou fazer um Ratatá chorar? Pera aí, se bater nele, quer dizer, eu não bati, né? Eu dei um soquinho. Tá de boa. Talvez se eu falar que você é ruim, Ratatá, você é um Pokémon muito ruim. Você, ninguém usa você porque você é um Ratatá. Todo mundo te evolui e você é roxo. Ah, dropou a Lágrima. Ah, nossa, cara. Na realidade, eu não tô tão feliz com isso, mas eu vou ter que usar essa Lágrima de Ratatá. Eu não queria fazer isso com ele, mas eu não tenho outra alternativa, não. Beleza, agora sim, a gente conseguiu a Lágrima de Ratatá. Então, um dos nossos primeiros objetivos já foi feito. Mas agora eu preciso da pena de um PJ, cara. Essa aqui vai ser um pouquinho mais complicada. Onde carambas que eu vou achar um PJ pra gente fazer isso? Pra conseguir a pena de um PJ, cara, eu poderia dar um susto em um PJ. É, eu acho que é uma excelente alternativa na realidade. Se eu desse um susto num PJ, ele vai correr e vai acabar dropando a pena. Pelo menos eu não vou ter que fazer o que eu fiz com o Ratatá, né, cara? Coitado. Nossa, agora eu realmente tô mal por aquele Ratatá. E olha só, cara, parece que tem vários PJs aqui, mas esses PJs, eles já me viram. Eu não quero bater em nenhum PJ sem ser, tipo... Realmente, eles não vão dropar a pena se eu só bater neles, cara. Nem seria algo da hora de fazer. Porém, olha ali, galera. Tem um PJ ali em cima que ele tá desligadaço. Olha isso, cara. Ele tá literalmente olhando pro nada. Vai ser aquele ali mesmo que vai tomar um susto, galera. Pera aí, a gente só tem que subir lá na árvore. Tá, eu acho que eu vou ter que subir por esse lado aqui. Mara que ele não perceba, cara. Eu acho que ele deve tá cochilando na realidade. Vamos usar essas madeiras aqui. Pra gente subir um pouco. Tá, beleza. Aí quando eu te bater, você vai dropar, beleza? Pô, galera, acho que a gente tá chegando perto. Pera aí. Vou quebrar isso aqui. Ele tá muito desligado, esse PJ, cara. Pera aí. Toma, PJ! Aí, assustei! Aí, ele dropou a pena, galera. Ai, coitado, cara. Mas eu precisava dessa pena, PJ. Desculpa. Mas beleza, pessoal. Agora sim, eu acho que a pena tá aqui embaixo. E pena de PJ. Exatamente o que a gente precisava. E pra nossa sorte, olha só, tá ficando de noite. Ou seja, é o horário perfeito pra gente procurar os Zoruas. Mano, tá tudo dando certo, cara. Agora, realmente, o universo quer que eu resgate o Gachompi o quanto antes. Mas eu acho que os Zoruas, eles ficam até perto daqui. Tem uma clareira que dizem que vários Zoruas se reúnem lá. Inclusive, a casa da bruxa... Inclusive, a casa da bruxa tá aqui na frente, olha. Mas beleza, bruxa. Eu não vou com você, não agora. Caramba, pessoal. Se a gente conseguir resolver o... Se a gente conseguir conseguir o... Caramba, pessoal. Se a gente conseguir o Zoru, a gente vai ficar muito mais tranquilo pra recuperar o Gachompi. Quer dizer, eu ainda vou ter que despistar vários pokémons em uma prisão pokémon super secreta. Mas... Eu tô confiante. Até porque, sem confiança, a gente não faz nada, né, porquinho? Mas peraí. Por que tem um porquinho no Minecraft aqui? Cara, sinceramente, eu não sei por que tem porcos aqui. Mas, pelo visto, tem mais outro aqui. Tem um ali, ó. Caramba, cara. Por que tem porcos aqui? Inclusive, parece que esse aqui é... Frizes sem carta. Ah, é verdade. Aproveita e se inscreve no canal aí. E olha só, cara. Parece que eu cheguei aqui na planície dos Zoruas. E tem vários aqui. Beleza, amiguinhos. A bruxa não tem nenhuma preferência. E vocês vão ficar comigo, provavelmente. Então, eu acho que eu vou escolher você, amigão. Você é um nível bom. Então, vai outra bol. E, cara, começou a chover logo agora, Zoruas. Bora logo, cara. Eu não quero ficar na chuva, não. Ninguém merece ficar na chuva, cara. Vamos ver. Aí, boa, boa. Conseguimos o Zoruas, pessoal. E, amiguinhos, bora correr daqui, cara. A gente não pode ficar na chuva por muito tempo, não. Ó, parece que tem um acampamento aqui. É, e parece que a gente vai ter que ficar aqui um tempo, Zoruas. Mas fica tranquilo. Não vai ser tanto tempo assim, não. E, opa, opa, opa. Parece que parou a chuva, Zoruas. Bora. Você vem comigo, amigão. Você vai ser essencial pra recuperar o meu outro amigo. Mas agora, eu não lembro o caminho da casa da bruxa, cara. É, vai ser um pouco complicado de voltar pra lá. Mas não é impossível, não. E, beleza. Tô chegando aqui de volta na casa da bruxa. E, beleza, bruxa. Consegui tudo. Todos os três ingredientes? Sim. Tá aqui, ó. A lágrima de ratatá. Coloca já no caldeirão. Tá, beleza, então. Pera aí, licença. É lágrima de ratatá. Pena de PJ. E... Cadê o Zoruas? Coloca ele perto do caldeirão. Olha, olha ele, hein. Se eu tiver que jogar o Zoruas dentro desse caldeirão aqui, você tá ferrado, hein. Eu não tenho medo de usar esse machado aqui, não. Beleza, Zoruas. Toma cuidado, amiguinho. Só fica perto do caldeirão. Tá pronta a poção. Ah, essa poção aqui? Tá pronta a poção. E aí, como é que funciona? Fica pra lá. Ai. Ah, o que é que aconteceu? Agora você pode virar pokémons. Mas, como assim, cara? Eu não tô virando nenhum pokémon aqui. Primeiro, você tem que chegar perto deles e tocar neles pra virar. Ah, eu acho que eu entendi. Eu tenho que chegar perto deles, tipo, aqui no Zoruas, e tocar nele. Exatamente. Entendi, tá. Então, beleza, Zoruas, eu vou tocar em você. E olha só, cara, parece que funcionou. Eu virei um Zoru agora. Caraca, funcionou mesmo. Ô, bruxa, muito obrigado, cara. Isso aqui vai ajudar muito. Mas, cuidado. O poder deles é esquisito. Como assim esquisito? Algum deles tem poderes que você não pode controlar. Tá, beleza, eu acho. Beleza, Zoruas, bora lá, cara. Quer dizer, você... Bruxa, uma coisa que você não me explicou. Como é que eu me destransformo? Ah, é só você querer. Como assim querer, cara? Pensa em destransformar. Tá, tá. Eu quero destransformar. Opa, é verdade, caramba. Beleza, Zoruas, você vem comigo. E agora eu tenho que formar o meu plano pra invadir a prisão, Zoruas. Pelo que ela me falou, eu preciso tocar nos pokémons. Mas, obviamente, que pokémon selvagem não vai deixar eu tocar neles, né? E ela falou que vocês também têm poderes. Parece que você, Zoruas, não tem. Mas, talvez, outros pokémons tenham. E isso pode ser interessante pra gente fazer uma invasão naquela prisão. Eu tô pensando em, primeiramente, me esconder dessa chuva. Porque, pela madrugada... Cara, eu preciso pensar num pokémon que me ajude a escavar. Porque aí eu posso cavar um buraco pelo muro e sair no meio da prisão. Depois disso, eu também vou ter que virar outro pokémon pra me disfarçar no meio lá do pessoal. Ah, o que que será? Cara, na realidade, tem um pokémon que vai me ajudar muito a escavar. O nome dele até tem a ver com escavar. É, literalmente, Ex-Cadril. Exatamente, os Ex-Cadrils podem ajudar a gente. Inclusive, tem vários aqui, mas eu queria um que me ajudasse um pouco mais. Teria que ser um tipo aquele ali. Olha ali, ele tá trabalhando, hein? Opa, opa, opa. Pera aí. Ex-Cadril, pera aí, cara. Cara, eu vou precisar da sua ajuda, hein? Você vai me ajudar muito. Então, você quer vir comigo? Ó, eu prometo que vai ter bastante coisa pra você e eu cavar, na realidade. Bora? Isso, isso que eu tô falando, cara. Então, Ultra Ball, vai. Opa, Ex-Cadril. Beleza, agora que você vai comigo, amigão. Você só precisa que eu toque em você, cara. Rapidão. Pera aí. Vai, toquei. E olha só, Ex-Cadril. Agora eu sou um Ex-Cadril também, cara. Apesar de ser meio irônico isso, agora eu posso te ajudar a escavar. E olha só, parece que eu ganhei a habilidade de cavar. E realmente, cara, eu posso cavar super rápido agora. É, Ex-Cadril. A gente vai cavar um túnel até a prisão. Mas, pensando bem, só cavar não vai ser o suficiente, amigão. Então, a gente vai ter que fazer mais coisas. Só que, primeiramente, eu tenho que deixar de ser um Ex-Cadril. Beleza, Ex-Cadril. Volta pra sua Pokébola. E agora, a gente vai ter que achar mais Pokémons pra eu virar. Porque, realmente, pessoal, eu vou ter que fazer uma equipe Pokémon pra invadir a prisão. É, parece até um plano meio burro, mas é o único jeito da gente salvar o Garchomp, pessoal. Não tem outro jeito. Só que, primeiramente, a gente tem que sair aqui da mina. E olha só, cara. O próximo Pokémon que eu vou me transformar é aqui nesse campo de flores. Porque eu preciso virar o menor Pokémon do mundo. E olha só, tem algumas Flabebés aqui. Mas são minúsculas, cara. Olha isso. Essa aqui não dá nada pra ver. E eu acho que vai ser dessa forma, que a gente vai se mexer lá na prisão. Eu vou usar ela pra meio que me esconder das pessoas. De uma forma que elas, literalmente, não vão conseguir me ver porque eu sou muito pequeno. Não vai ser desse jeito mesmo. Eu só preciso achar a menor Flabebé possível. E, pelo que eu dou uma olhada, você é a mais menor de todas. Inclusive, mais menor não existe. Mas, inclusive, tem uma Flabloete, na realidade, bem interessante ali. Mas, a ocasião não é essa. A gente precisa de pequeno. E a menor de todas é aquela ali. Então, Flabebézinha, você vem comigo. Vai, Quick Ball. E, cara, você vai ser essencial pra minha transição no meio da prisão. Então, beleza. Você já veio comigo. E, Flabebé, amiguinha, eu só preciso tocar em você. Vai. E olha só, pessoal. Agora eu virei uma Flabebé e vocês mal conseguem me ver. Aqui tem a Flabebé que tá me ajudando. Mas eu sou esse aqui que tá pulando, hein. Cara, quase não dá pra me ver. Esse plano tá ficando perfeito. Mas a gente precisa de um Pokémon pra ser nosso plano B, pessoal. E a gente vai ter que sair daqui. Só que antes, eu tenho que parar de virar Flabebé, né. Agora sim, bem melhor. Eu sou o Frise de novo. Ó, e o Pokémon que a gente vai usar é aqui na usina. E pode ser uma ideia muito ruim eu vir aqui na usina. Mas se a gente quer poder de fogo, o melhor lugar é aqui mesmo. Só que antes disso, eu tenho que me lembrar que tem várias câmeras aqui, né. Então, é o seguinte. Flabebézinha, eu vou tocar em você. Porque eu preciso virar você agora. Então, peraí. E beleza, pessoal. Agora sim, eu sou uma Flabebé. E a gente pode meio que se infiltrar aqui na usina. Lentamente, como uma Flabebé totalmente normal que tá entrando em uma usina nuclear. Nunca viu isso, né. Beleza, agora é só a gente ir aqui. Tem alguns alarmes. Mas o nosso objetivo principal é ali no meio. Peraí. Vamos aqui pro Reactor Core. E beleza, chegamos aqui. Em algum lugar aqui deveria ter um Regelec ali em cima. Tá, peraí. Regelec, eu vou precisar de você, cara. Vem comigo. E se não me engano, esse Regelec aqui é estranhamente fácil de ser capturado. Por isso, até que ele é totalmente laguardado. Então, vai Pokébola. E beleza, pessoal. Agora sim, a gente tem o Regelec. E ele vai ser totalmente importante pra gente conseguir ter um plano B. Se tudo der errado, a gente usa o Regelec. Então, bora aproveitar pra sair aqui da usina mais rápido possível, cara. Porque vão perceber que ele foi capturado. Beleza. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah. Ah, depois eu devolvo o Regelec, pessoal. Não se preocupem. Ah, beleza. Isso, isso. Boa, consegui me escapar. Agora, agora de preferência eu tenho que voltar a ser eu. E beleza, Regelec. Eu vou precisar tocar em você, amigão. E vai. E olha isso, pessoal. Parece que eu virei um Regelec. E agora eu posso usar a habilidade de choque. Então, tá, beleza. Agora sim, a gente pode tacar choque nas pessoas. Mas, é. Eu tô muito gigante. E olha isso, cara. Eu sou muito gigante aqui. Preferência eu vou ter que voltar a ser eu mesmo. E só usar em último caso ele. E agora sim, pessoal. A gente vai salvar o Gartchomp agora. Então, bora correndo lá pra prisão. Porque vai ser agora que a gente vai salvar ele. É, pessoal. É agora ou nunca. Última chance da gente resgatar o Gartchomp antes que ele seja transferido. Primeiramente, Flabebé. Você vai ser essencial. Então, eu vou precisar virar você primeiro. Vai. Beleza, agora sim, pessoal. Eu tô minúsculo. E vai ser desse jeito que eu vou passar pela segurança. Beleza, tamo passando aqui. E olha, pra nossa sorte, parece que o cara tá meio que dorminhoco, cara. Ó, ele tá meio que dormindo. Então, a gente pode passar por aqui pelo meio. E eu esqueci de algo importante. A gente tem que ver qual é o registro. Peraí, vamos aproveitar que ele tá meio que dormindo. A gente pode pegar o livro e ver o registro. O bloco A tá vazio. O bloco B tem cinco ocupantes. E o bloco C também tá vazio. Ou seja, só pode ser o bloco B. Tá, beleza. Vamos passar por aqui. Eu não vou nem fechar a porta pra não fazer mais barulho. Caramba, cara. Tem muito Charizard aqui perto. Olha os Charizards aqui em cima da gente, galera. Tá, beleza. Passamos. Uma das partes mais difíceis. Tá, aqui também, olha isso. Tem mais Charizard pra todo lado. E tem vários Arcanines aqui. Vou passar bem rápido aqui no meio deles. Vai. Passei, passei. Boa, boa, boa. Boa. Agora, cadê o Garchomp? Interrogação. Suicune aqui, chamado Geek. Ele também parece ser perigoso. Mimiquinho chamado Max. Extremamente perigoso. Membro. Opa. Ah, tá, tá. Ah, tá. Eu acho que eu conheço você, hein. Mas também tem esse Mimiquinho que parece ser membro de gangue, hein. Mas, Garchomp. Amigão. Finalmente, cara. Te achei. Tá, peraí. Parece que aqui não tem nenhuma câmera. Eles são bem blues, na realidade, de não colocar. Então, Garchomp, peraí. Sai de perto. Sai de perto, Garchomp. Sai de perto da porta. Eu vou ter que quebrar ela aqui. E calma, a gente não vai sair por esse lado. Cadê a outra barra? Cadê a outra barra, cara? Boa, Garchomp. Agora é só a gente colocar aí. Garchomp, se afasta um pouco. Vai pro canto. Isso, boa. Mais pro canto ainda. Beleza. É, amigão. Você tá bem grande. Agora que eu virei eu mesmo de novo. Escadril, você é a próxima peça do quebrar a cabeça, cara. Eu vou tocar em você. E beleza, agora assim que eu virei o escadril, eu posso cavar aqui, Garchomp. Bora lá, bora lá, amigão. A gente vai ter que cavar aqui. Só que caramba, cara. A gente é muito grande, cara. Eu não pensei nisso. Mas peraí. Eu vou conseguir fazer um buraco o suficiente pra gente cavar. Tem que seja na marra. Vai, vai, vai um pouquinho pro lado, Garchomp. Peraí. Opa, Garchomp, isso aí. Isso aí. Agora é só a gente continuar cavando, cara. Bora, bora, bora que a gente vai conseguir. Beleza. O plano perfeito. Parece que a gente conseguiu escapar, só que parado aí. Ai, não, cara. Parece que tem vários pokémons aqui. Garchomp, leva as pokébolas e foge daqui, cara. Leva as pokébolas e foge daqui, cara. Leva todas elas e foge daqui o mais rápido possível. Eu vou ficar aqui. Não se preocupa. Cara, parece que eu fui preso. Vai, Garchomp, vai. Eu fico aqui. Cara, tava tudo dando certo. Quem foi que fez isso?